E aí MC Pipoquinha, hein? Que se envolveu numa polêmica... Bem Borabil das ideias, né? Sim, sim. O que é a polêmica Borabil? A polêmica Borabil é quando tu tá estourado, tá explodindo de famoso, aí você vai de... Acaba com tudo. O pessoal acaba com tudo porque... Porque... Não sei, mas o que aconteceu? A aula de machismo que a MC Pipoquinha deu em um minuto. Eu tô passando mal. Vamos ver isso aqui. MC Pipoquinha. Cara, eu tô ouvindo umas músicas dela agora, velho. Tem uma música... É que tipo assim, eu não sou muito de funk paulista, mas tem uma dela específica aqui, cara. Esses mandelão, eu não sou muito chegado, mas tem essa aqui, ó. Bota na Pipoquinha. Pô, isso aqui é muito bom, cara. É boa mesmo. Porra. Mas vamos ver aqui a polêmica dela. Devem se realizar, meu Deus do céu. Não, mas em relação a assédio, tipo assim, assédio todo mundo... Você é bonito. Você não sofre assédio? Sim. Alguém já não mexeu com você? Sim. Então todo mundo sofre assédio. Isso é a coisa mais normal que existe no mundo. É uma coisa normal. É normal, velho. Pra bicho. Assédio é uma coisa mais normal. que existe, cara. Como é que a gente... Como é que você reage a isso aqui, velho? Oi? Será que ela não quis falar comum, cara? A coisa mais comum. Não, mas mesmo que seja comum, tá ligado? É algo que não deveria existir, né? Não, com certeza. Ela não deveria tratar com essa normalidade. Pô, todo mundo sofre. Quem nunca aconteceu isso? Agora vai de você saber se defender. No dia que eu tava falando... Pô, tem que se defender do negócio, velho? Eu nem quero sofrer o assédio, eu sou obrigado a me defender dele? Pô, saber... Ela praticamente tá falando assim, ó. Pô, é mó normal ter roubo por aí, velho. Agora vai de você saber se defender do ladrão, né? Exatamente. Se você for roubado, aí a culpa é tua. Ninguém mandou andar com o carro aberto. Onde, gente, passando a mão? Tava tudo truco. Você vê na filmagem, tava tudo normal. A partir do momento que o menino botou a mão na minha calcinha e puxou o que eu não gostei, eu bati com o microfone dele. E já serviu de exemplo pros outros. Mas ninguém tentou nada. E eu continuei o baile normal. Eu continuei o baile normal. Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites com você. Vai de você saber se impor e saber se defender. Ai, eu não sei me defender. Então evita. Não use uma roupa curta. Mano, que absurdo, velho. Nossa senhora. Pô, bem que ela é evangélica mesmo, né? Cara, não é assim que funciona também não, né, pô? Embora, tipo assim, pô, pega Rio de Janeiro esses dias aí e tal, com sensação térmica de 60 graus, né? 50 graus o negócio assim. Aí a mulher não vai poder sair de roupa curta na rua porque tá calor pra caralho. Enquanto o cara pode andar de sem camisa, com a camisa colocada assim, de ladinho assim. Marombinha. Aí é? Aí é o... Aí não, né, MC Pipocas? Sem me defender. Então evita. Não use uma roupa curta. Se você não sabe lidar com assédio, se você não tem boca e não tem peito pra bater de frente com um cara e falar não, é não. Se você vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use uma roupa curta. Roupa curta não é pra qualquer uma. Não é pra quem quer só mostrar uma bundinha. Não é assim. Ah, eu quero ter uma bunda bonita e eu vou mostrar. É, você sabe as consequências de mostrar uma bunda bonita. Quando minha mãe falava não usa roupa curta que eu vou mexer. Eu falava, mãe... Mano, peraí. Peraí, cara. Peraí, peraí. Ela não mediu as consequências de ter dito isso aqui? Cara, eu acho que ela nem gaquejou pra falar. Eu acho que já é uma coisa que ela vem... É um pensamento formado dela, sabe? É de família, né, pô? Isso aqui é... Pô, apertou 22 com certeza, velho. Se ele mexer, o erro é dele. Não é meu. Minha roupa não é convite. Eu sempre subi me impor. Sempre. Eu ia na escola. Eu ia com a papada bunda de fora do short. Minha diretora surtava comigo. Vai embora. Eu sempre voltava embora. E minha mãe não entendia o porquê. Porque o short escondido na mochila, eu ia de calça. Minha mãe nunca entendia o porquê. Na hora que voltava embora, voltava com a calça. Voltava com a calça. A cara do moleque... Esse moleque aqui deu uma olhadinha de tipo assim... Ah, ela falou uma merda, viu? Ó. Na hora que voltava embora, voltava com a calça. Olha de assim... Eu acho que deu ruim isso aqui que aconteceu, hein? Deixa eu mostrar pra Bruno isso aqui, velho. Mano, só faltou ela falar assim, ó. Não quer sofrer assédio, é só não sair de casa. Faltou só isso, tá ligado? É, e vamos ver os comentários aqui. Não é machismo. Não seja hipócrita. É a realidade dela. Hum, então tá. Como pode ter ferido cinco direitos humanos em um único minuto? Não consegui terminar o vídeo. Fiquei paralisado um minuto pra engolir. Puta que pariu. Não consigo assistir. Ah, e teve isso aqui, ó. Teve a desmistificação, ó. Conhecendo bem a internet que um dia exalta a pessoa e no outro faz de tudo pra jogar a pessoa pro limbo, vi que tá rodando um viral de hate pra MC Pipoquinha, onde cortaram uma faladela do podcast e estão usando pra hatear. Bom, parei pra assistir e tudo... Parei pra assistir tudo e aqui tá... Parei pra assistir tudo e aqui tá o contexto. Tem um contexto aqui, vou ver. Então... Minha roupa não é convite. Minha mãe já saiu, minhas irmãs já saíram e sempre alguém já mexeu. Isso é normal. Toda mulher já foi mexida com o homem. E não foi porque estavam todas de roupa curta. Mas sim porque o cara é sem noção. Minha roupa... Ok, tô aqui. Ok, ok. Tá até aqui. Ok. Por isso que a gente, viado, quando a gente vê isso, a gente mexe de volta esses héteros. Eles ficam tudo sem reação. Falando assim... Ai, Pipoquinha. A cena lá que arrancaram a minha calcinha no baile. Eu uso tapas sex, né? Eu mostrei no meu store, né? Eu tenho tapas sex do peito e tapas sex das partes íntimas da cor da pele. Onde eu uso por baixo dos meus vestimentos. Então sim, o cara subiu na plateia lá. Tava todo mundo passando a mão tudo normal, tranquilo. Tava ali, tava tudo bem. Tá passando a mão, tá fazendo carinho, passa a mão, ok, ok. Passar a mão, tudo normal. O menino foi sim e arrancou a minha calcinha. Ali eu peguei o microfone e bati muito na cabeça dele. E ali ele entendeu que o meu corpo é a minha regra. E se eu disse não, é não. Nossa, mas você foi acedido. O garoto, ô, calmo. Eu tenho noção que se eu for seminua ou se eu for de roupa por meio de uma multidão de pessoas que estão bebendo, fumando. É uma balada, entendeu? A gente sabe o que rola dentro de uma balada. Eu tenho noção que se eu for por meio dessas pessoas, pode sim alguém me bater, alguém me machucar, alguém passar a mão em mim. Isso é normal. Mas aí vai de mim. a minha atitude. Eu não fiz uma de coitadinha e chorei. Eu mostrei pra ele que não. Lógico. Foi um momento que eu olhei e falei o único jeito que eu posso mostrar pra ele que não é pra ele vai tocar no meu... Como que isso aqui é o contexto do outro? Não tem nada do que ela falou no vídeo anterior, né? O pessoal gosta dela. O vídeo maior é maior e continua com o mesmo contexto. Acho isso incrível. O geral vai na onda. Ah, eu não sei o que... Ah, não. Eu sei o que opinar, tá? Eu sei o que opinar. Isso aqui, ó, que ela falou... Cadê? Isso aqui, ó. Isso aqui que ela falou, isso aqui tá errado, tá? Só pra deixar claro. Eu acho isso aqui super errado. Tu também acha, Francisco? Eu acho errado, eu acho errado. Ó, isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Tá até nossos momentos aqui, ó. Ela se pronunciou sobre, tu viu? Se pronunciou? Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Cadê? Eu te mandei lá no grupo. Deixa eu ver. Tá, mas é normal, mas a gente deveria tratar a normalidade disso como um absurdo. Não como... Ah, é normal. Todo mundo sofre assédio. Que foi? Como ela deu a entender, né? Normal não significa que eu apoio. Entenda, interpretar uma frase, pare de ser burro. As pessoas estão todas... Você não prestou a pessoa que eu falei se tem problema mental. Eu falei que o assédio está cada vez normal. Porque está todo mundo em todos os lugares. Não significa que eu apoio. Significa sim. A engraçada é elas defendendo e a galera comentando Rainha da putaria, sou sua fã. Tá ligado? Ai, Pipa, queima, você falou da roupa curta sim. Minha roupa não é convite, mas o cara mexe muito mais com quem está com roupa curta do que quem não está com roupa curta. Se tiver eu com uma roupa curta e uma menina de roupa comportada, ele vai mexer comigo porque ele acha que a minha roupa é convite. Mas, se você é uma menina que não sabe se defender, não use uma roupa curta. Porque eles vão mexer com você muito mais do que se você estivesse com uma calça. Eles acham que roupa curta é convite, então eles mexem sim com quem tiver com muito mais roupa curta. Então, se você não sabe se defender, se você não sabe dizer não, não use uma roupa curta. que você até com roupa comportada, eles mexem com você. Imagina se você usar uma roupa bem vulgar igual a mim. Você vai ficar chorando o dia inteiro no quarto porque você não vai entender que existem pessoas taradas e retardadas no mundo que a gente vive hoje. É isso que eu quis dizer. Complexo. É comum, não normal, são coisas diferentes. Ela abriu a live para piorar a situação que já tinha dito no podcast Pipoquinha Amada. Chama a sua assessoria de imprensa para escrever o texto antes de abrir a boca, por favor. Você acha que ela tem assessoria de imprensa? Eu acho que tem, né? Ela já está famosa nesse nível. Está famosona, velho. Eu sofro assédio todos os dias nas ruas porque os homens simplesmente não respeitam em ponto. Cara, é que tipo assim, velho, eu não acho assim, ai, os homens vão mexer com você então não use roupa curta. Porque como eu falei, mano, pô, você está calor para caralho, é pelo calor que a pessoa está usando roupa curta, velho. Sei lá, mano, tipo, cara, às vezes eu vou na padaria aqui e só tem calça, eu falo, não vou. Porra, mó calor do caralho, velho. Eu não sei, cara, eu não sei. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Eu não concordo com a MC Pipoquinha, já mandei um zap aqui para ela. Falei para ela, para a gente ir no Flow Podcast e resolver isso aí. Rapaz dela ir no Monarctal, que se continuar assim. Está chegando lá.